Ae, daquele jeitão, tá ligado? Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes Pega tropa do seu amor Que te pega na favela Puta gosta de agressão Pode as costas, mas não brega Picela, piscela, piscela Piscela, piscela, piscela Piscela, piscela, piscela Piscela, 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 piscela Piscela, 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 piscela Piscela, 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 piscela 01 da Tiradentes Piscela, 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 piscela Piscela, 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 piscela Piscela, 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 piscela Piscela, 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 piscela Obra de arte da favela Talibã te pincela Vai passar o Picasso 01 da Tiradentes 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 Piscelo Piscelo, Piscelo, Piscelo adado na buceta Ficelo Piscelo, Piscelo, Piscelo Piscelo adado na costela Forte abraço de imediato, esse é o DJ taliban 01 da tiradentes Vai passar o pico caso tudo na sua cheiré Vai passar o Picasso, tudo na sua xeréca Picela, piscela, 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 atada na buceta Chupada nos peitos, morrou na costela Picela, piscela, 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 atada na buceta Picela, piscela, 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 atada na buceta Picela, piscela, 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 atada na buceta Vai passar o Picasso, tudo na sua xeréca Vai passar o Picasso, tudo na sua xeréca